Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro a fim de mantê-lo cativo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia e o colocou no galinheiro junto às galinhas. Cresceu como uma galinha. Depois de cinco anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista, esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia. De fato, disse o homem, é uma águia. Mas eu criei como galinha. Ela não é mais águia. É uma galinha como as outras. Não, retrucou o naturalista. Ela é e sempre será uma águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse, já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia ficou sentada sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tomou a insistir o naturalista. Ela é uma águia e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe, Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas, quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando, o chão pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu havia lhe dito, ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia e possui sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês se levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para o alto de uma montanha. O sol estava nascendo e dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe, Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto horizonte. Foi quando ela abriu suas potentes asas, ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar, a voar para o alto e a voar cada vez mais para o alto. Voou e nunca mais retornou. Existem pessoas que nos fazem pensar como galinhas e ainda até pensamos que somos efetivamente galinhas. Porém, é preciso ser águia, abrir as asas e voar. Voar como as águias e jamais se contentar com os grãos que jogam aos pés para ciscar. Irmão Amém.